Fala aí galera, aqui é o William, desculpa minha voz esquisita, tô me recuperando de uma gripe Tô aqui pra anunciar então o sorteio do Glory Player da Sony, o BDPS 1200 Que vai ser sorteado agora no final do ano, a data ainda não sei, mas vai ser antes do dia 31 de dezembro E eu vou sortear pra alguns dos inscritos obviamente, mas aí pra participar No meu Instagram, na minha conta onde eu posto os meus equipamentos O link vai estar aqui na descrição do vídeo Você entra lá, tem uma imagem promocional do sorteio E basta comentar com a hashtag Eu quero o Blu-ray Player Sony E beleza, você já tá participando, tá? Aí os nomes que estiverem lá, eu vou colocar numa cestinha com o sorteio Eu vou sortear ao vivo no final de ano Vamos ver quem ganha essa belezinha aí, beleza? Então basta seguir esse perfil, meu perfil no Insta E comentar com essa hashtag, beleza? É só isso que vocês tem que fazer E aí vocês podem ganhar esse aparelho de Blu-ray incrível aqui da Sony Pra você que não tem Blu-ray, ou se já tem, mas mesmo assim quer ganhar um outro É isso aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado Segue lá e participa, beleza? Valeu, galera!